Deus vai começar a te revelar o que está em oculto, aquilo que é o profundo, o escondido diz o Senhor porque o Senhor manda dizer para alguém aqui, tu não vai sair enganado nem enganada dessa situação porque Deus está vendo e ouvindo tudo que estão fazendo contra você, tramando contra você aquilo que tu não vê, aquilo que você não ouve, o teu Deus vê e o teu Deus ouve e Deus manda dizer grande será, aleluia, glória a Deus, a justiça que Deus fará por você e por amor a você e a honra estão fazendo de tudo para te prejudicar, ver a tua queda, vão ter que ver a tua honra e vão ter que ver Deus te honrando, te exaltando, sim, essa palavra é para você porque Deus tem visto as humilhações, tem sido travada, tem sido grande, não tem sido nada fácil para você o gigante tem até tentado se levantar, mas o Senhor manda dizer, filha, filho, esse gigante levanta para cair e eu sou o Deus que te entrega a vitória, a honra, a exaltação do teu Deus está chegando para a tua história, para a tua vida hoje e Deus manda dizer, tem honra chegando, tem milagre chegando para você, tem alegria um novo tempo de Deus para a tua vida, diz o Senhor está chegando e tu se alegrarás muito o Senhor é contigo, porque Deus é o teu socorro, bem presente na hora da tua angústia Ele está contigo, aleluia, em todo o tempo, em todos os momentos, no teu deitar, no teu levantar o Senhor é contigo e Deus manda dizer, tu não vai ser enganado mas Deus chega hoje te trazendo a vitória e o milagre e Deus vai te revelar aí o que está escondido, aleluia, glória a Deus e o Senhor manda dizer, tu vai sair honrado e exaltado aonde tu tem passado, chorado, aleluia, sabe, aonde você tem passado, sabe, sendo humilhada Deus vai te trazer sendo honrado, de cabeça erguida, aleluia, tu vai voltar sorrindo aleluia, honrado, aleluia, glória a Deus neste lugar, diz o Senhor, o melhor de Deus está chegando para a tua vida aleluia, glória a Deus, amém você que for novo por aqui, se inscreva no canal para novos vídeos ativa o sininho de notificações, compartilha e até o próximo vídeo, em nome de Jesus, Deus abençoe